Em cerimônia realizada na sede da AVL, que é a Academia Valadarense de Letras, e dentro das comemorações do aniversário de 86 anos de governador Valadares, o Conselho Deliberativo do Patrimônio Imaterial do Município, academia que possui integridade política e intelectual, cultuada ao longo dos 49 anos. Viva a Academia Valadarense de Letras! A reportagem está aqui, pode balançar. A sensibilidade das palavras, que formam poesias de grandes mestres da literatura brasileira, decora as paredes da academia onde tudo é escrita, que nascem muitas vezes nesses salões e viram obras. Obras essas, referência para escritores que compõem a história de uma das instituições mais importantes da nossa cultura e educação, a Academia de Letras. No caso da Instituição de Governador Valadares, a AVL, Academia Valadarense de Letras, o reconhecimento de ser patrimônio histórico e material do município, veio 49 anos depois da criação, em 1975. O título, concedido pelo município de Governador Valadares neste ano, foi durante solenidade na sede da instituição. Apolo de irradiação, de cultura e promoção da palavra escrita e falada. E tem aqueles seres especiais que foram picados pelo muscritinho da arte que querem se tornar artistas. E aquele que foi picado pelo muscritinho da arte que quer se tornar artista, ele se realiza, não pelas conquistas que ele tem, mas ele se realiza pelo legado que ele deixa. E a Academia Valadarense de Letras é uma instituição que reconhece esse legado. A professora Maria Bernadette é um dos 28 acadêmicos que ocupam as cadeiras da instituição. O título, para a também escritora, é motivo de ainda mais orgulho. Nós éramos uma instituição de utilidade pública, era uma referência. Agora, nós somos patrimônio histórico da cidade. E isso é muito importante porque nós, acadêmicos, como escritores, nós temos agora uma responsabilidade maior, né? Porque nós estamos enobrecidos com esse título e agora nós nos sentimos mais valorizados, mais reconhecidos, como aquilo que eu te falei. Principalmente numa sociedade que não valoriza tanto o bem cultural, educacional. Nós vivemos, infelizmente, o mundo inteiro é assim. Valoriza-se o ter, o poder econômico. A questão cultural e educacional nunca é tão arraigada, tão valorizada como deveria ser. E o papel nosso, como acadêmicos, é não deixar que isso morra jamais. O orgulho também resume o olhar dos outros acadêmicos, como o Jamir Khalili e a Maria Estela, que se norteiam, assim como a Bernadette, pelos grandes imortais da literatura e pelos presidentes da AVL, homenageados nas galerias expostas. A professora Bernadette conta que a estrada para chegar aonde ela e os outros colegas acadêmicos chegaram é possível, porém, com muita dedicação. Primeiro, ele tem que ser escritor, tem que ter obras publicadas, né? E essas obras publicadas, elas se submetem à apreciação do conselho editorial. Nós temos um conselho editorial aqui na academia, essas obras vêm para aqui, nós temos que ler o livro, analisar, ver se o acadêmico tem conteúdo, se essa obra realmente ela tem respaldo, tem conteúdo literário. Se ela tiver, aí nós vamos analisar também a conduta do cidadão. Ele tem que ter uma conduta ilibada. Você não pode ser qualquer pessoa que entra na academia. Então, tudo isso valoriza a questão pessoal, a questão social e principalmente a cultural. Para o presidente da academia, foram vários projetos importantes apresentados ao longo dos anos. Grandes reconhecimentos, grandes responsabilidades, que a academia tira literalmente de letra. A Academia Paladareste Letras é uma instituição sem fins educativos, fundada em 1975, com o objetivo de prelevar a nossa palavra escrita e falada, além de promover cultura e educação para toda a nossa comunidade. Durante todos esses anos, a nossa academia vem apresentando projetos educacionais que em muito contribuíram para elevar o poder cultural da nossa cidade. Diante desses fatos, os representantes do poder público resolveram honrar a academia com o nobre título de Patrimônio Histórico e Material. Agora, e não tecida com esse título, a academia se compromete a trabalhar para tornar a cidade do Valadareste Valadareste um polo irradiador de cultura para todo o leste do mundo. Aplausos a todos envolvidos, né? A Academia Valadarense de Letras. Fico feliz com esse reconhecimento, né? Patrimônio Histórico e Material, né? Isso é um tombamento, significa uma proteção cultural, né? A respeito da AVL, né? E eu gosto da pauta, né? Porque já fui gerente de Patrimônio Histórico e Cultural aqui em Governador Valadareste, ali nas idas de 2007 e 2008, né?